Vivo tipo um rockstar, e esse drip nem dá pra negar I don't like a body, I don't like me Headshot com esse hit Ligo o trend e mato o beat Ando só com gente free Só dois gelos nessa x Quatro gramas de hachi Dois de liqueur for the beat Sente o tom, sente meu drip Sente, drip, sente, drip Do meu mano Lucas Shopping, tá ligado? E aí Lucas, cadê o Lucão? Lucas Shopping? Lucas, o que que é aqui cachorro? É rapaziada O Lucas Shopping fortaleceu com Um minigame, é isso? Caral, aí o minigame Quem ganhar dá pra mim porra E um relógio mano, tá ligado? Os campeões aí, campeões pro vice, pros caras decidir Aí rapaziada, meia da Storm Ó, o MC sai como já Ó, hype Hype no mínimo Cadê papai? Mano, olha esse casal Rapaziada, a capa também chegou pesada aqui Duas peitas pesadonas Toma aí Olha isso aqui, velho Olha aí, não dá peita preta Beat flow também chegou numa peita pesada Valeu beat flow, foda mano Tamo junto E, como de sempre, mano Smoke E tsunami Chega pesada aqui Sapô, que não deixa dormir Nunca durma quando chega em casa na terça-feira É foda, velho Segunda, né? Fudeu Rapaziada, por favor Geral que estiver aqui ao redor da batalha Mano, não usem drogas Por gentileza, beleza? É, os caras tá com um policiamento pesado aqui Tá enquadrando geral, tá ligado? É, mano O que tá foda Então, por favor Não usem drogas Pode vir em volta aí Os caras tá como, mano? Tá ligado? Tá pesado de verdade Então, mano Cuidado, por favor E respeite as crianças, né, velho Aqui, ó Várias crianças aqui, ó Criança, criança, criança aí na roda Tá ligado? É foda ficar usando droga aí, mano Ah, tá E lembrando que o Babilão veio hoje Porque ele tá em uma naus lá, velho Infelizmente, infelizmente, né, mano? Bagulho é...